Quando eu fornei a primeira inauguração do grupo para o Daniel Carneiro, eu não sei, mas se foi eu não sei, mas é o especialista, eu não sei, ver a história do grupo, né? A senhora quando começou a dar aula no Coronel Carneiro, a senhora morava na Tenerife Mondes? Era. Na casa antiga da avó e do avô? É. A senhora a primeira foi professora? Tô. Lá no Coronel Carneiro eu fui professora, professora e professora. Mas quando a Nair tirou a licença, a Nair tirou o licença, não sei se ela tava sentindo algo, tal, peraí e tal, eu ocupei o cargo dela, mas só três meses. Ela era diretora, né? É, né? Eu era diretora. Lá a senhora ficou quantos anos trabalhando lá? Trinta anos? Não. Vinte e seis anos, né? Que cheguei a trinta, né? Trinta foi quando a diretora da deficiência chamou pra mim ir no Brandão à noite, substituiu uma professora que ia faltar uns seis meses, que ela ia fazer uma cirurgia muito luminosa. Aí eu fui no Brandão à noite, fiquei seis meses numa classe até pra ser uma cirurgia. Lá no Coronel Carneiro a sala dava aula era de manhã ou dava de tarde? De manhã e de tarde. De manhã era lá série de canaíma assim, quarto ano, tudo. Era aquela, eu ia escolher, mas era auxiliada da Dama Presidente do Mônio. E aí depois eu passei a Dama Presidente do Mônio. E aí eu disse, Geraldo, se você tá falando dentro de mim, tomar refeição de queijo, e você ficar tarde pra tomar café, eu não sei quem é que... Eu não sei, eu não sei quem é que você precisou sair, foi uma coisa que aconteceu com a professora e saiu. Mas assim, saiu muito tempo indeterminada, até o pai dela acabou, mas acabou morrendo, tá? E eu falei, o Coronel Carneiro, olha, eu me chamava do Coronel Carneiro de manhã à tarde à noite do governo Brandão, no lugar dessa professora que me pediu, o pai dela tava muito ruim, e eu gostava muito dela. Então eu fiquei, o Coronel Carneiro até interessa, 25 anos, 26 anos e 6 meses. Eu lembro, eu lembro que, eu acho que eu estudei lá em 1961, 1962, 63 e 64. Eu lembro, Meraldo, que quando a gente subia ali a Floriano, tinha até aquela linha de trem de ferro. A gente trilhava lá, o trilho. Isso. Às vezes eles fechavam lá, pra esperar o trem passar. Pois é, ainda tinha linha de ferro no centro da cidade, hein? Zezé, e nós pra passar lá, os meninos. As mães tinham que levar os meninos pra passar lá no streaming, deixar aí no grupo, porque tinha medo de toda hora de treinar, né? Nossa! Eu lembro que, lá, eu me lembro de algumas professoras, a dona Militina. Ah, morreu. Morreu? A Cleia Marchiori. Marchiori, tá boa, tá? Militório. Tinha a Adair Zócoli. A Adair Zócoli, já bateu as cachletas. E tinha, quem mais? A dona Zezinha era diretora, né? Eu, Zezinha também já morreu. Aparecida Lomônaco. É a primeira diretora do grupo da Polícia Lomônaco. Ela é viva ainda? Não, Zezinha era viva. Ela entrou, já trouxe a formata. Entrou lá pra funcionar, ela tinha seus 23, 24 anos. Ficou 30 anos lá da Zezinha. Muita coisa, né? Eu tive lá no Coronel Carneiro esses dias pra tirar foto, né? Igual eu mostrei pra senhora. Continua do mesmo jeitinho lá. Não mudou quase nada. Eu mostrei as fotos pra senhora. A senhora viu, né? Onde era a biblioteca? É a biblioteca. Entra, entra pro grupo. A primeira porta, sei que é a biblioteca. Não, ali quando a senhora entra na entrada principal da Floriano, ali tem a secretaria. É, a esquerda, a sala de secretária não parecida, tá dizendo? É, continua lá. E do lado direito, assim, frente à sala e mesa que era a biblioteca. Ah, parece que agora... Com mesa, mesa e cadeira. Mas parece agora eles colocaram lá no fundo daquela área grande, daquele galpão grande, onde tem aqueles bancos de pedra, de praça. A gente mudou lá pro fundo. Mas as salas estão no mesmo lugar, nos corredores. Tem o corredor de entrada e tem lá do lado de lá. É. Tem aquela área onde tem a cantina. Tem o palco. O palco das representações. Não, é, 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 não. O palco, se você entra, logo tem corredor de sala e aqui um palco e um espaço grande. E o palco era assim, você tinha subindo três pedrauzinhos, tinha o palco... Agora eles diminuíram o palco, né, porque hoje tem problema com deficiência física, né, então eles tiveram que diminuir o palco pra pessoa subir de cadeira de roda, né, olho. Ah, mas era regrao mesmo, regrao mesmo. E aí os meninos faziam muita bagunça na época? Eu quero dizer, tinha uns... Olha, Timoninho que era maior, tinha uns dois ou três que era uma coisa. Os pais, eles iam lá e Teixana era uma parecida. Meia doida, eles inventavam cada coisa. E era aquele poder falar aquela coisa, nossa senhora. Depois de toda a parecida, aposentou... Aposentou. Aposentou. Vinteou a Zizinha. A Zizinha era muito mais enérgica que ela conhecia. A Zizinha era enérgica. Mas também tinha tudo dentro dos meninos. A Zizinha dava de tudo que era possível. Mas agora, se tivesse a gente... Lá na hora do recreio. E se a Zizinha... Se a Zizinha visse uma professora conversando com a outra... Cacacai os meninos aqui no quarto fazendo... Eu falei, gente, mas vocês sabiam que não podia me dar papo, podia morar nem nada... Por que que vocês sabiam? Verão, eu não sei... Vai, vai, vai... O descendente com a Zizinha e eu? Eu que vou me cuidar, gente. Ó, minha filha, cuidado com o colo, porque senão eu me fui pra fora. É... E eu gostava de Zizinha, mas a Zizinha botou aquele brinco... Que maravilhoso. É o que hoje agradeço a Zizinha. É médica. Chamava pai pra conversar lá. Nossa, é médica que dói as vizinhas. Você não tem saudade lá daquela época? É. Na época da Zizinha eu tinha saudade. Porque ao mesmo tempo que ela era médica, ela era muito amiga da gente. Se a pessoa chegava assim 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 assim... Ah, mas sabe assim de cinema? Sei, sei. Eu era real. Não, eu namorei. Você conhece o fulano? Às vezes eu conheço. Por quê? Ah, porque eu namorei. O que que você acha da faculha dele? Ela ia, sabe, dizer assim... Mas... Deu sinal, Zizinha nem existia lá, sabe? Ela me contava com a desgraça. Olha, gente. Deu sinal, eu sou diretora. Acabou o sinal, eu sou amiga de vocês. Nossa, Zizinha. Você foi uma das diretoras mais... Capazes. Ela era de... A senhora hoje tem alunos antigos que encontram a senhora e... Eu assisti no Índia. Eu assisti no Índia. Eu assisti no Índia. Eu assisti no Índia. Eu fui... Saindo lá de casa, né? Quando chegou na esquina assim... Eu fui virada. Eu encontrei no Índia. Eu disse... Você é muito esperada. Eu disse... Você é muito esperada. Me abraçou. Chorou. Fiquei... Que isso? É saudável. Eu... Estou confundindo. Estou com o pensamento. Chorava. A mulher era ótima. Eu me canso. Eu pensei... A senhora tem uma moça ali que mora perto da casa da senhora que vai sempre lá ver a senhora? A senhora fala que foi aluno da senhora? Que mora ali em frente? Mora em frente? É. Acho que de vez em quando ela vai lá vender umas roupas, umas coisas... Eu sei... Ela estudou no Coronel Carneiro, né? É. As únicas pessoas que eu lembro assim de aluno mesmo são... São... Era o Arnaldo Zócoli, né? Que era filha da dona Dair Zócoli. Aqueles três irmãos. O Ronin, o Rossane e a Rejane. Que eram três irmãos. E os mais que até hoje eu relaciono com eles. Que é o Luiz Felipe. É o... A mãe dele é que ela brincou na nossa... É... Sobrinha da Zizinha. É, eles são nesses da Zizinha. É o Felipe, a Adelaide e a Tânia. É filha dessa... Lá da... Eu me esqueci o nome dela. É... É Zizinha. Que é a vó deles. Pois é. É. Pô, mas faz tanto tempo. Mas foi... Mas pra senhora foi um tempo bom? Ah, meu Deus. Mas foi tipo... Eu não gostei muito quando foi assim... Que a Zizinha saiu e que ficou... Quando a Zizinha venceu o prazo dela que saiu... Entrou ela lá... Eu tinha o nome dela... Nossa, mas ela era assim esquisita... Não era amiga... Mas quer dizer então que valeu a pena, né? Sim... Zezé... Eu tive momentos grandes demais lá... Então eu pareci que era muito... Como a primeira diretora... Ela era assim... Tudo dela era... Certo? Não recria aquela coisa boa, né? Foi assim... Se tá fazendo a coisa errada chamar atenção... Ficou raiva, né? A Zizinha também era... A Zizinha que era... A Zizinha era amiga... Mas quando ela ia chamar atenção... Jesus disse... Aliás, se não chamasse a Néstor... Ela não obedecia... Ah... Sabe quem ficou por último... A Itelvinha... Ela ia... É... 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 Então tá bom, Mieraldo... Obrigado, viu? Boa noite.